Hoje nós vamos te mostrar como fazer agenda capa dura em casa, isso mesmo, agendas capa duras e lucrar trabalhando em casa no aconchego do seu lápis. Um material muito bem feito, um acabamento muito legal, um arquivo muito bem editado, então fica com a gente que você vai saber como adquirir esse arquivo e como fazer esse tipo de material. Eu sou Leandro Lima e esse é o canal Ideias e Lúdios. E como sempre você já sabe, aqui não tem enrolação, a gente já começa direto ao ponto. Eu estou girando um pouquinho a câmera para vocês verem os nossos materiais que a gente vai precisar. Eu tenho ali a prensa, tenho os materiais impressos e tenho os outros ali adesivos que a gente vai preparar essa agenda capa dura. Mas antes disso eu quero te pedir que você se inscreva no canal, ativa as notificações para você não perder mais conteúdos como esse. Porque aqui no nosso canal a gente tem vídeo todo dia e o objetivo maior é fazer você obter lucros trabalhando em casa. Então não perde mais nada do que a gente posta aqui e vem com a gente ganhar dinheiro trabalhando no aconchego do seu lápis. E agora sim, continuando o nosso passo a passo, eu estou aqui com as impressões que eu fiz na impressora Epson Jato de Tinta. Usei o papel fotográfico adesivo. Temos também as capa duras que é o papelão ou papel paraná, como a gente chama aqui na minha cidade. Também é muito fácil encontrar em lojas de artesanato, comunicação visual. E aqui é o arquivo. Eu tenho um arquivo aqui muito legal de uma agenda que é dois dias por página. Ela está muito bem feitinha, está muito bonita, está vendendo bastante. E eu vou deixar o link desse arquivo na descrição, caso você se interesse, para reutilizar esse arquivo. E também a gente tem o adesivo transparente, que é o adesivo para fazer a laminação das capas. Esse tipo de adesivo aqui é aquele mesmo que a gente usa para encapar livros. É ele que serve para a gente proteger as impressões, para ela ficar mais resistente e não ter perigo de manchar ou de molhar. Ou quando a gente pegar com a mão suja, ela não estragar facilmente. E para começar, a gente vai laminar as capas. Laminar é o processo de passar o adesivo transparente sobre elas, para poder, como eu disse anteriormente, elas ficarem protegidas. E é sempre muito fácil, quem conhece aqui o canal, sabe laminar já. A gente dobra esse pedacinho aqui e retira uma parte para poder colar na mesa. Eu vou acelerar um pouquinho esse processo, para o vídeo não ficar tão longo para você. O segredo é fixar esse adesivo transparente no vidro da mesa, porque aí ele fica seguro e não tem perigo de sair. E depois disso, a gente tem que manter esticado. Mantendo sempre ele esticado e passando a espátula, não tem perigo de ficar bolha. Só vai ficar bolha se você afrouxar, deixar ele leve. Tem que manter ele esticado. E eu já faço logo as duas folhas com esse mesmo pedaço, porque aí eu ganho tempo. E do mesmo jeito, deixando o papel esticado, pronto. Já laminei esse primeiro par de capas. E aí agora eu só tiro um pouquinho o excesso, para poder partir para o próximo passo. E o próximo passo é bem mais fácil do que esse. Repare que tem umas linhas, um quadrado ou um retângulo na capa. Acho que dá para você ver uma linha branca. Essa linha branca é a marcação que eu coloco, para poder eu dobrar. Eu vou só tirar um pouquinho do excesso aqui, que estava meio cheio. E agora sim, eu vou dobrar nessas linhas brancas que eu estava falando. Essas linhas já ficam aí de propósito, para eu ter uma base na hora que eu for dobrar. E essas dobras, vocês vão ver para que serve. Elas servem de base para mim, para que quando eu for colocar o papelão ou a capa dura, eu não coloque torto e coloque 100% centralizado. Repare, eu vou acelerar de novo para poder ganharmos tempo. Mas também é muito fácil esse processo. Basta dobrar na linha, você não vai ter como errar. Depois disso, como esse daqui é um papel adesivo, a gente vai retirar esse papel do vest, que se chama line. Vamos retirar a line do adesivo e deixar ele assim. Repare que as marcas ainda continuam, porque a gente dobrou antes justamente para isso. Para que essas marcas nos dessem a visão de onde eu vou colocar esse papelão, que é a capa dura. E a gente coloca centralizado com calma, para não colocar errado. Porque se você colocar errado, vai ficar feio depois que a agenda estiver pronta. Vai dar para perceber que a arte vai ficar meio torta. Então, por isso, essas linhas assim, marcando, para nos ajudar a colocar ele 100% centralizado. E não ter perigo da nossa agenda ficar feia. Depois, a gente vai cortar as pontas dos quatro lados, dessa forma, para a gente poder dobrar essas abas fixando no papelão na agenda. Também é muito simples. Você corta com o estilete. Se quiser, você pode usar a tesoura também. Não tem problema. Eu gosto mais do estilete, porque eu acho mais rápido. E aí, depois que a gente corta essas pontas, basta dobrar. Eu estou dobrando com a espátula, mas se não tiver, pode ser com a mão. Não tem problema. A espátula é necessária mais ainda na hora de laminar. Mas depois, você pode utilizar a mão, se não tiver uma espátula. Repare como ficou. Bem centralizado. Muito legal. Um material de primeira. Daqui a pouquinho, você vai ver o restante do acabamento. Que ela vai ficar muito bonita, essa agenda. Como você já pôde ver no começo. E aí, eu estou repetindo o processo para a contracapa. Que é a capa de trás da agenda. A gente faz do mesmo jeito que a gente fez na primeira. Lembrando que para você ter acesso a esse tipo de serviço. A esse tipo de conteúdo. Você tem que estar inscrito no nosso canal. Então, se inscreve. Não perde mais nada do que a gente posta aqui. Porque todo dia tem um conteúdo assim, bacana. Que vai te ajudar a ganhar dinheiro em casa. Repare que eu terminei o par. A agenda está pronta. Agora, essa parte de dentro ficou feia. Não é? A gente vê um papelão. E o que eu vou fazer? Eu utilizo papel branco. Esse papel está usado. Eu já imprimi. Ele não prestou. Ele ia para o lixo. O que eu faço? Essa parte branca, a gente reutiliza. Não precisa jogar no lixo. Você guarda. Porque tudo serve nesse ramo gráfico que a gente trabalha. E eu corto eles um pouquinho menor do que a capa. Para poder encaixar perfeitamente. Quando eu for colar. Basta você cortar assim. Dá para cortar até de duas uma vez. Ou as quatro folhas, se você quiser. E ela vai ficar desse jeito. Repare. Esse lado que está usado. Que já está impresso. Eu vou colocar para dentro. E aí agora a gente vai utilizar a cola instantânea. Essa cola instantânea é muito boa. Porque ela é rápida. E ela cola assim em plástico. Repare que eu estou passando no plástico. Aquele adesivo transparente. A cola. E ela cola perfeitamente. Aí eu pego o lado que está impresso. E coloco para baixo. Assim não vai dar para ver que esse papel é usado. E você vai estar economizando. E ajudando o meio ambiente. Sem estar jogando papel no lixo. Repare como ficou muito legal. É importante que essa parte você deixe bem centralizado. Para não ficar feio. Um lado. Mais para um lado do que para o outro. Mas é bem simples. Você passa a cola. E no olho mesmo. A gente centraliza. E não tem perigo de dar errado não. Se der errado. Você arranca. Coloca outro. Se bem que é difícil arrancar com essa cola. Mas dá para arrancar. E você coloca outro. O importante é deixar o trabalho bem feito. Olha aí como ficou. Pronto. A capa está ok. Agora a gente vai para o miolo. O miolo eu já tinha impresso. Antes de começar o vídeo. Para ganhar tempo. Para ganhar vídeo. Para ganhar tempo. O que a gente faz? O miolo eu imprimo ele todo. E dá para cortar ele todo de uma vez. Eu imprimi ele duas por folha. Assim ó. Porque imprimindo duas por folha. Quando eu cortar. Já fica uma agenda para um lado. E uma agenda para o outro. Então é mais fácil trabalhar dessa forma. A gente ganha tempo. E é mais prático também. Eu marquei aqui a capa. Peguei a capa e marquei para ficar no tamanho da capa. Aí basta eu centralizar aqui. Seguro a régua direitinho. Aí depois eu posso retirar a capa. Porque eu já marquei. Aí agora sim. A gente passa o estilete. Devagarzinho. Não precisa ter pressa. Nem ter força. Para cortar esses papéis. Você vai passando devagarzinho. Que eles vão cortando. Até porque não pode ser rápido. Porque você pode se cortar. Se a lâmina do estilete sobe a régua. Ela pega no seu dedo. Eu já me cortei várias vezes assim. Trabalhando apressado. Quando eu trabalhava em gráfica. Que tinha que dar produção. Agora não. Eu trabalho em casa. E eu faço isso tranquilamente. É por isso que é bom você trabalhar tranquilo em casa. É por isso que você precisa se inscrever aqui no canal. Para você aprender essas técnicas para trabalhar em casa. E ganhar seu próprio dinheiro. E ser o seu próprio patrão. Terminei. Já cortei a primeira agenda. E agora eu vou introduzir as capas. E a gente vai passar por furo. Também é outra parte que é bem fácil. Basta ter atenção. Então eu coloquei a capa de trás. E a capa da frente. Agora ela está pronta para a gente furar. E concluir a nossa agenda. Para furar. Eu utilizo essa máquina. Que eu vou te mostrar agora. É uma encadernadora. Ou perfuradora. Ela. Eu comprei no site da Amazon. Eu vou deixar o link na descrição para vocês. Essa daqui. Eu tenho ela há mais de 4 anos. Ou 5 anos se eu não me engano. E ela está do mesmo jeito. Nunca deu problema. Então eu tenho um vídeo falando sobre o kit encadernação da Amazon. Que além de vir a máquina. Ainda vem os espirais. Vem os sumos. Capas. Que ajuda bastante. Repare o furo. Como é perfeito. Bem legal. Eu nunca precisei amolar essa bicha. Sempre trabalhei com ela. E ela nunca me deu problema. Então é um investimento. Que eu gastei. Se eu não me engano. Na época foi 500 reais. Mas. Já está com muito tempo. Quanto dinheiro eu já ganhei com essa pequena maquininha. Que não é energia. É manual. Porém. Muito prática. E que me dá bastante produção. Então. Você querendo. Tem um link aí na descrição. Porque para trabalhar em casa. Você precisa adquirir algumas ferramentas. Que vai aumentar a sua produção. Então eu vou furando aqui. Eu vou pegando. De 20 e 20 folhas. 15 folhas. Mais ou menos. Que ela suporta direitinho. E vou furando. E vou colocando aqui para o lado. Vou acelerar um pouquinho. Como sempre. Para não deixar esse vídeo grande para você. Depois que a gente perfurar. Todas as páginas. E as capas. Aí pronto. Elas vão ficar no ponto da gente colocar o espiral. Você alinha direitinho. Assim. Tem que alinhar para os furos ficarem todos iguais. Para você não ter dificuldade. Na hora de colocar o espiral. Repare. Eu estou usando o espiral transparente. Ele é muito bonito. Mas tem também o preto. Tem outras cores. Depende do tipo de material que você vai fazer. Essa agenda aqui. Combinava com o espiral transparente. Por isso eu estou utilizando ele. E é importante que a gente coloque. Os dois primeiros furos. Esses dois primeiros é mais difícil. Mas depois que coloca. Pronto. Não tem errada. E aí você vai passando o espiral tranquilamente. Sem pressa. Porque esse material aqui. Essa parte aqui. Tem que ser manual mesmo. Não tem máquina para isso. Então depois que você passa o espiral completo. Depois que acerta todos os buracos. Aí a gente corta o excesso que sobra. Esse corte pode ser com a tesoura. A gente dobra a ponta aqui. Tem uma pontinha que você pode dobrar com a mão mesmo. Não é duro ele. Então a gente dobra assim. Depois de dobrado. Vai fazer a mesma coisa. Na outra ponta. Aí eu vou cortar aqui com a tesoura. E ele é muito leve. E você corta direitinho. Mas porém. Não dá trabalho. Não dá trabalho. E para botar o espiral também não dá trabalho. Você bota sentado assistindo televisão. Tranquilamente. Faça muito isso assistindo sério. E colocando o espiral nas agendas. E esse arquivo eu comprei de uma empresa. Que eu sempre compro pela internet. Eu pago. Eles mandam por e-mail. Eu vou deixar o link na descrição. Não estou ganhando nada. Só estou repassando para vocês. Caso vocês se interessem. Está muito barato. Se eu não me engano está R$ 7. Quando eu comprei foi em outubro já. Porque eu queria me adiantar. Então você pode estar indo lá. Comprar. Vou deixar o site para você. E é muito barato. Vale a pena. Porque você ganha muito dinheiro com isso. Dezembro e janeiro é a época de vender a agenda. Então vai lá. Corre. Adquira o seu arquivo. E qualquer dúvida. Deixe aí nos comentários. Que a gente vai estar respondendo para vocês. Muito obrigado pela atenção. Fica com Deus. E não se esquece de se inscrever no canal. Para você ter acesso a esse tipo de conteúdo. Fica com Deus. E até a próxima.